Então assim, gente, por mais que tiveram muitas críticas na minha família, essa é a verdade sobre o meu namoro. E assim, eu não posso fazer nada se as pessoas... Bem-vindos a mais um vídeo nesse incrível canal chamado Haruyuki. Amigos, no vídeo de hoje, eu trouxe pra vocês muitas comidas. Eu vou fazer um mukbang. Se você não sabe o que é um mukbang, é um conteúdo onde as pessoas comem em frente à câmera. Também decidi que eu ia criar um canal de mukbang, porque se tem uma coisa que eu sei fazer, essa coisa, gente, é comer. Então, porque não unir o útil ao agradável, vídeos de eu comendo. E ainda assim, tentando entreter vocês, né, de alguma maneira, não sei. Eu adoro escutar os barulhinhos da comida, sabe? Os barulhinhos todos... É tipo ASMR. E o que eu trouxe pra vocês hoje aqui é um conteúdo que eu vou falar sobre vários assuntos. Inclusive, eu vou falar sobre o meu namoro. Vai ser um vídeo que eu não vou cortar ele, basicamente. Eu não sei se eu vou colocar edição. Eu vou colocar, tipo, um fichar na minha cara, eu vou ficar com a cara toda distorcida pra parecer que eu sou engraçado. Na verdade, não é que eu sou engraçado. É efeitos que fazem eu parecer engraçado ou não faz eu parecer engraçado e eu sou uma pessoa iludida. Mas, enfim, eu vou mostrar pra vocês o que eu trouxe. Tudo isso daqui eu fiz ou eu comprei. Isso daqui eu fiz, que tá aqui do lado, olha. Isso daqui é tipo um burritos que eu mesmo fiz. Tem raspoteiro dentro, tem brócolis e tem... Como chama aquele negócio? O que as pessoas comem quando elas precisam de proteína? Lentilha. Tem lentilha nisso. Vamos coca. Hum! Tá muito gostoso, inclusive. Eu não sei porquê, mas toda vez que eu cozinho, eu não sinto muita fome. Ou quando eu cozinho alguma coisa, eu como tudo de uma vez. Então, são tipo dois extremos. Ou eu não como quando eu cozinho, ou... Porque tá muito ruim no caso. Ou eu como tudo de uma vez, porque eu não consigo deixar o prato sobrando. Eu acho que isso pode ser um problema de infância. Que quando eu era criança, minha mãe obrigava eu comer tudo. Hum! Olha... Vamos falar então sobre o que tá acontecendo na internet. No caso, no meu canal. Eu tinha decidido, de última hora, fazer vídeo todo dia em dezembro. Mas na real, eu não tinha nada planejado. No caso, eu soltei o vídeo na semana retrasada, semana passada, não sei. Que era mostrando eu experimentando uma cerveja transparente. E como era dia primeiro, eu vi muita gente falando Ah, eu vou fazer vídeo todo dia. Eu vou fazer vlogmas, que é o nome desse projeto que as pessoas fazem no Natal. Que é vídeo todo dia até o Natal. Então, eu falei, por que não? Vou me desafiar, né, gente? Eu gosto de me desafiar às vezes. Eu sou esse tipo de pessoa que se desafia às vezes. Mas eu não percebi que seria muito difícil. Porque você precisa ter ideia pra vídeo gravar e editar todos os dias. Ou seja, eu não tô dormindo. Eu tô tentando não me pressionar muito. Porque o meu conteúdo, ele sempre é caseiro. Ele sempre vai ser caseiro. Porque eu gosto dessa intimidade que a gente tem, sabe? Desindica que a gente é mais próximo. Eu não gosto de uma super produção. Porque esse não é o tipo de conteúdo. Mas eu gosto de assistir esse tipo de conteúdo. Ou você não gosta de produzir mesmo. Hum, inclusive... Eu tenho muitos vídeos guardados pra poder editar esse mês. Só que são uns vídeos muito complicados. Como eu não sabia que eu ia gravar vídeo todo dia, postar vídeo todo dia. Era um vídeo que eu já tinha deixado pronto pra postar em dezembro. Eu ia postar, eu acho, quatro ou cinco vídeos esse mês. Daí acabou que eu já postei onze ou doze, não sei. Daí eu tive que gravar conteúdo novo. Por exemplo, o conteúdo que eu gravei com a Susan, que meu cabelo ainda tá comprido, é com a minha namorada. Ele foi gravado já faz umas três semanas. E era pra ele sair nesse mês de dezembro mesmo, no dia que saiu. O restante dos vídeos, eu gravei, tipo, tudo essa semana, entendeu? Os únicos vídeos que eu gravei antes foi esse da Susan. E também um que vai sair em breve, que foi um penteado de Natal, que eu gravei com a Prisa. E, inclusive, eu recebi muitos comentários falando sobre meu namoro. E tem muita pessoa que não entendeu o vídeo, sabe? Eu não sei se as pessoas te fazem de, sei lá, de lerda. Ou elas realmente são lerdas. Porque teve muita pessoa perguntando sobre a minha orientação sexual. E tem um vídeo no meu canal, se você não sabe ainda. Eu não vou falar pra você o que eu sou, porque eu quero visualizações. Aqueles, né? Brincadeira. Eu sou bissexual e muita gente não sabe disso. Eu não sei como, né? Enfim. E daí tem muita pessoa também que fica falando Nossa, mas você não é bissexual. Você é gay. Você tem um jeito aí, né? E daí a gente começa a pensar, o que é um jeito? O que a sociedade fala pra você? Pra você duvidar do que uma pessoa fala sobre a orientação sexual dela. Eu não tô querendo me provar nem nada, sabe? Se você quiser achar que eu sou gay, tudo bem. Tanto faz. Não é uma ofensa. Pior se você me achasse que eu fosse hétero. Mas eu acho que a sociedade, ela faz umas coisas. Principalmente com o menino. Porque aqui no Japão é muito normal você ver isso. Japonês é um ser... Japonês é heterossexual, que eu tô falando. É um ser muito afeminado, no geral. Japonês não tem esse bloqueio de precisar ser macho o tempo inteiro, igual o brasileiro é. Eu não sei se é coisa da Ásia. Não sei. Mas, ó, eu tô comendo aqui uma batata. Olha. Vou mostrar pra vocês o que tem aqui. Aqui tem cheio de batata Smile. E daí tem essa outra aqui embaixo. Tá vendo, ó? Que é racho poteiro, que é essa batata desse jeito. Que eu não sei como chama. Enfim. Aqui do lado tem ketchup. E aqui, olha. Tem kimchi. Tem essa conserva de... De nabo. E tem mostarda, que eu coloquei aqui do outro lado. Mas, enfim. Eu tava conversando esses dias com meus amigos. De como... Não tem um equilíbrio, o yin e o yang, pros homens. Porque, tipo, o homem, ele não é incentivado a demonstrar a feminilidade dele. Feminilidade, feminilidade. Eu não sei como falar isso, gente. Eu sou uma pessoa um pouco ignorante, desculpa. Deixa eu falar qualquer coisa, assim, que sou errado pra vocês. Você pode deixar nos comentários. Me corrija, porque eu adoro aprender. Mas... O homem, principalmente criança, menino, é muito ensinado a ser machão. Ah, não demonstrar sentimento. É uma masculinidade tóxica. Ela assistiu uns vídeos da Jout Jout que ela tava falando sobre isso. Muito interessante. Inclusive, se você não conhece a Jout Jout, eu não sei o que você tá fazendo no YouTube. Vai lá assistir ela. É muito isso, sabe? Você cresce achando que se sentir de uma maneira um pouco mais feminina é errado. Então, a sociedade machista, ela vai... Ela meio que intoxica também o menino pra ele crescer e virar esses embustes que tem hoje em dia. E, assim, a minha maneira de falar, a minha maneira de agir, o jeito que eu me expresso, nunca vai mudar, sabe? Eu não vou mudar só pras pessoas falarem, nossa, então você realmente é bissexual. Foda-se. Dane-se o que as pessoas acharem. E o que importa é a maneira como eu me sinto. Deixa pra lá pra pensar. Por que que você acha que o que eu tô falando não é verdade por conta da maneira que eu ajo? Sendo que a única verdade que existe sobre mim é a que eu falo. Porque eu tô dentro do meu corpo e eu sei o que eu sou, entendeu? Mas é muito engraçado isso. Porque essas coisas não acontecem no Japão. Acho que ninguém tá perguntando da sexualidade do outro. No Brasil as pessoas têm muita mania de fazer isso. Eu não me incomodo mais, mas eu lembro que quando comecei o canal, que eu ainda tinha muita insegurança, eu não me aceitava ainda, eu não gostava desse tipo de comentário. E hoje eu recebo muito comentário. Tipo, todo vídeo meu tem algum comentário perguntando. A maioria das pessoas já sabem, né? Porque eu não gosto de me aparentar heterossexual, porque eu acho que isso é um meio rude pra sociedade. Eu não quero influenciar as crianças a serem hétero. É brincadeira, tá bom, gente? Héteros não se sintam atendidos, seus frágeis. Mas é muito bom. Mas enfim, gente, vocês aí que estavam se perguntando no meu vídeo que eu soltei com a Suza, nossa, mas ele não era gay, ele tá namorando uma menina. Primeiramente, por que a maneira que eu ajo faz você tirar conclusões sobre mim? Não é uma coisa pra vocês pensar? Sei lá, o que a sociedade botou na sua cabeça pra você tentar encaixar as pessoas em padrões? Eu não sei. Mas, vamos agora falar sobre a verdade. Eu namoro a Suza. Nossa, tá muito bom isso. Vou experimentar agora essa batata. Vou colocar um pouco de ketchup, eu acho. Daí eu passo um pouco de mostarda. Nossa, isso é muito bom. Não, eu esqueci o tal da Suza, né? Não. Eu não namoro com a Suza, mas Eu achei que vocês eram inteligentes o suficiente pra saber disso. Porque no vídeo, deu pra ver que era zoeira. Teve uma parte ainda que eu falei assim, gente, vocês acreditam que na minha família teve uma pessoa que realmente acreditou que a gente namorava? E daí depois eu falei, ah não, minha família não é burra. Ou seja, vocês não entendiam. A maioria, tipo, sabe que é zoeira. Mas teve uma parcela de porcentagem de números de pessoas, de estatísticas, de seres humanos que assistiram um vídeo Que achavam que eu tava namorando com ela. Uma pessoa comentou assim, meu Deus, eu achei que ela era gay. Novidades pra você. Eu não sou gay. Não sei se vocês sabem, eu sempre posto no Twitter. Porque no Twitter eu sinto que é um lugar mais aberto, sabe? Pra gente. Então, eu sou sincero lá. E lá eu só postei uma foto com o meu namorado. E eu namoro, sim. Só que eu namoro um menino, como eu disse no vídeo anterior. Se vocês quiserem que eu traga ele no canal, me falem. Porque em breve eu vou ficar com ele bastante tempo. No mesmo ambiente, no caso, que ele tá vindo ficar com casa. E daí eu posso, sei lá, gravar um vídeo com ele. Não sei. Só se ele quiser também. Vamos falar sobre relacionamento. Se já tiveram namorados ou namoradas. Se tiveram problemas. Relacionamento geralmente vem com muitos problemas. Daí quando tem muito problema. Eu acho que é hora da gente repensar. Se a gente realmente quer estar nisso, sabe? Então, tem coisas. Que não tem como a gente controlar, sabe? A gente não pode ser uma pessoa controladora. Porque todo mundo é ser humano. Ninguém é robô. E daí como a gente não é robô. A gente não é um ser preparado, não. É codificado, sabe? Pra agir de tal maneira e não ter defeitos. Todo mundo vai ter defeito. Só que a diferença, eu acho que assim. Você tem que pensar muito. Se os defeitos. São realmente defeitos daquela pessoa. Vão acabar te danificando por dentro. Não sei. Sendo tóxico. Se uma coisa for tóxica, eu se fosse você já caia fora. Porque na real você vai querer. Na real você vai fazer o que você quiser. Mas eu caia ali fora. Não gosto de coisa tóxica. Eu vou recomendar dois vídeos pra vocês assistirem aqui no meu canal. Um deles é o meu caminhar vídeo. Que o título é Eu Sou Bissexual. Eu vou deixar linkado em algum dos cartões. Eu não sei que lado que ficam os cartões. Um deles é esse. E um outro foi um vídeo que eu fiz contando pros meus pais sobre o meu namorado. Não esse namorado atual. É um ex meu. Esse segundo vídeo, que é o que eu mostro pros meus pais e meus namorados. É meio emotivo. Então vai preparado com os lenços pra você chorar, talvez. Porque... Muita pessoa chorou vendo esse vídeo. Gente, fazer mukbang pra mim é meio terapêutico. Eu sempre como muito rápido. Mas toda vez que eu começo a gravar um mukbang... É que vocês não sabem, mas eu já gravei vários mukbangs, só que eu nunca postei. Eu... Eu mastigo mais devagar. Porque eu tô prestando atenção na minha comida. E quando eu não faço mukbang, quando é geralmente, sei lá, num dia normal... Tudo isso daqui de comida, eu como, tipo, em cinco minutos. Ou seja, a verdade sobre o meu relacionamento, que inclusive vai ser o título desse vídeo. É que... Meu namoro com a Susan é um fake namoro de brincadeira. Como todo mundo já sabe, eu acho. Eu deixei muito claro em todos os lugares que era de brincadeira. E o meu namoro com o meu namorado é real. É muito interessante como que menino sofre uma pressão muito maior na sociedade sendo bissexual. Eu não tô me fazendo de vítima e falando que o homem sofre muito mais, sabe? Eu não tô tentando, sei lá, roubar o lugar de fala das mulheres nem nada. Porque eu imagino como que deve ser difícil ser mulher nessa sociedade machista. Mas, por outro lado, o homem também sofre algumas coisas com o machismo. Eu acho que é uma coisa, assim, que afeta os dois lados. Apesar do lado da mulher afetar bem mais, do homem também afeta, por exemplo. Nunca ninguém discute sobre... Ah, ela não é bissexual. Só que, assim, tem outros pontos também que acontecem. Eles sexualizam muito quando uma mulher é bissexual. O que também é uma coisa errada. Mas, em relação a duvidar sobre a bissexualidade de uma mulher, não acontece isso agora com o menino. Se o menino fala que ele é bissexual e daí ele não é, tipo, um machão alfa, as pessoas duvidam da sexualidade dele. Vocês já pararam pra pensar sobre isso? É uma coisa que eu acho que vocês deveriam pensar. Sociedade, às vezes, ela fode um pouco a nossa cabeça. É assim, uma mulher se diz bi e ela... E ela é meio... Ela não é tão afeminada. Ela não é tão, tipo, sabe? Não fala tanto... Como posso dizer? Não sei explicar. É uma mulher mais masculina. E ela fala, ah, eu sou bissexual. Essa mulher é bissexual, ela fala mais masculino. As pessoas não ficam duvidando da orientação sexual dela. As pessoas falam, ah, beleza. É uma mulher bissexual. Agora, quando é um homem que é afeminado, daí não precisa ser, tipo, nem tanto afeminado. Seu homem, tipo, tem um pouquinho ali, sabe? Dos sentimentos dele pra fora, do jeito dele falar, da expressão que ele, sei lá, de usa a mão pra falar. Não sei, independente. As pessoas já duvidam da bissexualidade dele. Tanto a comunidade LGBT quanto os héteros. Então, tipo, é uma pressão que você sofre dos dois lados, na real. Tipo, tanto pra fora da comunidade, tanto pra dentro da comunidade. Tipo, ninguém acredita na gente. As pessoas acham que B é de biscoiteiro. Que, no caso, também é. A gente também é biscoiteiro, às vezes, quando a gente posta umas fotos aí meio biscoito. Mas, assim, isso não interfere no que a gente gosta. Eu, no caso, gosto de pessoa. Raramente eu me sinto atraído por pessoas. Raramente mesmo. É uma coisa, assim, muito rara. É tipo eu. Raro. Tanto que, tipo, antigamente, eu cheguei a pensar que eu era sexual. Porque eu não gostava de nada. É a única questão que não me permitia, sabe? Ai. Vem no meu dente. Eu comecei a gostar quando eu me apaixonei. Então, pra mim, a real, eu sinto atração quando eu me apaixono. Entendeu? Eu preciso de ter o sentimento pra conseguir ter atração sexual por alguém. Eu li sobre isso e era demissexual, não é? Que me falaram. Pode ser que eu seja isso. E tá tudo bem também. Na real, tá bem você ser o que você sentir ser, entendeu? Você pode ser o que você quiser. Se você se sentir um girassol, você é um girassol, entendeu? Se as pessoas falarem pra você que você não é um girassol, essas pessoas estão erradas. Quando eu tô falando de biscoiteiro, que tipo de vídeo que vocês querem que eu faça no canal com o meu namorado? Eu pensei em fazer um que chama Chapstick Challenge. que você meio que experimenta os lip balm, que fala, não sei, da boca da pessoa que você tá fazendo o desafio e tenta adivinhar qual o sabor. Eu achei meio pornográfico, então, talvez eu não faça. Mas eu pensei, por que não, né, gente? É um mês de muitas visualizações. Se vocês assistem canal de mukbang também, se vocês assistirem, deixem nos comentários aí recomendações. Eu assisto muitos. Tem um exclusivo que eu gosto. Ela não é vegana, mas eu gosto de assistir mesmo assim, entendeu? Ela chama Stephanie Goh, eu acho. E o mukbang dela é legal. Ela fala pra caralho e ela fica comendo e falando. E daí ela conta as notícias. Esses dias ela tava contando, muito interessante isso, inclusive, sobre um caso que aconteceu na China. Foi assim, uma mulher entrou num ponto de ônibus. Tô basicamente reproduzindo o que ela falou. E daí tem gravação, tem filmagem de tudo isso. Depois, se vocês quiserem procurar no YouTube, vocês vão conseguir achar. Ela entrou num ônibus. e ela ia descer em um ponto X. Por exemplo, você entra na Consolação, em São Paulo, dentro de um ônibus, e você quer descer na Paulista. Só que a Paulista tá em construção. Então, você não vai poder passar na Paulista. Você vai ter que descer no próximo. E daí, o que aconteceu? A mulher, ela ficou super puta porque ela tava meio que... Sei lá, não dá pra saber o que tinha acontecido, na real. Mas, o motorista, ele avisou as pessoas que ele não ia parar nesse ponto por conta que tava em construção. A mulher não escutou. E daí, quando passou o ponto que ela tinha que descer, ela fez um escândalo. E ela foi até o motorista e começou a bater nele. Aconteceu o seguinte, o motorista pegou e começou a bater nela de volta. E daí, ele jogou o ônibus pra debaixo da ponte. Tipo, o ônibus foi, bateu na ponte, pulou assim, meio que quebrou a ponte de um lado e ele caiu e matou todo mundo que tava dentro do ônibus. Pelo que parece, tem muitas teorias em relação a isso. Ela tinha falado no vídeo, por exemplo, ele talvez não achou que o ônibus fosse passar do murinho da ponte. Talvez ele só ia bater pra causar um leve acidente e daí essa mulher se lascar e presa, sei lá o que ia acontecer com ela, por conta dela ter enchido o saco dele. Mas, talvez foi, tipo, contra o que ele tinha pensado. Porque se ele pensou que não ia bater e estourar a grade e cair dentro, ele tava enganado, né? Porque aconteceu isso e daí todo mundo morreu. Ou seja, é sempre bom a gente resolver as coisas na paz e não tentar destruir alguma coisa pra ferrar a outra porque o karma, ele vem. E daí, quando o karma vem, ele bate na sua ponte e fala, olá, querido. Interessante essa história que ela contou que aconteceu na China. Ai, gente, vamos criar o início do meu vídeo pra criar expectativa nas pessoas e elas assistirem o vídeo. Vamos lá, então. Vamos interpretar. Espera aí. Hum, eu adoro coisa que é crunchy. Então, assim, gente, por mais que tiveram muitas críticas na minha família, essa é a verdade sobre o meu namoro. E, assim, eu não posso fazer nada se as pessoas... Vai ser só até essa parte. E daí, vamos ver se as pessoas criam expectativa pra assistir o vídeo. Se você assistiu o vídeo porque você viu isso daí no comecinho, me fala. O que vocês se sentem em relação ao vídeo de mukbang? Comenta aí pra eu saber. Inclusive, eu acabei de criar um canal de mukbang. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve lá. Eu vou deixar o link do canal aqui nos cartões. E é isso, gente. Eu vou postar meu primeiro vídeo lá talvez semana que vem. e não sei. Nesse momento, eu tô cantando uma música na minha cabeça. Tenta adivinhar qual é. Aí depois eu falo qual que é. Se você disse thank you next, você acertou. Essa é uma das comidas que eu gosto, não do sabor, também do sabor. Mas o principal motivo de eu gostar dessa comida é por causa da mastigação dela. Ela tem uma mastigação deliciosa, olha. Tá vendo? Ai. Gente, então é isso. No vídeo de hoje é só. Muito obrigado pra vocês que acompanharam o vídeo até agora. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o like, deixar o comentário, falar o que você quer ver no canal esse mês. vai no meu canal de mukbang e se inscrever porque eu vou começar a postar vídeo lá. Se eu tô falando de mukbang errado também, me fala como fala nos comentários. Vejo vocês então amanhã. Um beijo, um beijo, um beijo. Até o próximo vídeo que provavelmente não vai ser de mukbang, mas vai ser um vídeo legal. Beijo. Ah, vocês querem que eu faça um tour pelo meu quarto? Vocês querem? Se vocês quiserem, deixem nos comentários. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri